Elas quer o Caio Paz Só a força se tá no Projeto Paz Lutado de droga, abasteço esse baile As bandidas jogam, pronta pro combate Tô me pedindo, tem aquele limão Depois vai ter pesado, sabão Tô na contenção, hoje já me fizeram babão Muito louco, te lavar Olho de lata do ar, tô muito exagerado Ela me pedia, beck do beck, quer dar um estrago Só tem que sentar, muito louco, ela é quieta Levou da Lux, foi esbara de São Paulo 180km, castelo branco São no vento, muito ar, na estrada vai ficar Skicks, L de lança, pra elas pra furar 10G de MD, as damas quer boar Mais de 200 balinhas só pra elas tomar Mais de 60, 12 só pra elas sentar As damas de planta, nem conta Tomaram o bem, ficaram na onda Todas ficaram bem loucas Combo de whisky e elas tomam Exenguei de tua semana Se a droga acabar, pô, e volto de som Todas tão bem crazy, nenhuma é som 14 dias do meu lado, quase fala que me ama Mente pra mãe, mas não fala onde vai Elas atendem, fala que o coroá, no colo do pós Caiu quase, toca até de manhã Ouvindo uns ricos, tô cheio de demais Se alguém quiser ir embora, pode ficar na paz Muito louco, de lavado Olho dilatado, eu tô muito acelerado Ela me pedia, beck do beck, quer dar um trago Foi, tem que sentar Muito louco, é louco, é louco, é louco Revolta, louco, foi esvara de São Paulo 180km, castelo branco Tô no vento, muito ar Olho dilatado, eu tô muito acelerado Ela me pedia, beck do beck, quer dar um trago Foi, tem que sentar Muito louco, é louco, é louco, é louco Revolta, louco, foi esvara de São Paulo 180km, castelo branco Tô no vento, muito ar Na estrada, vai ficar Exenguei de tua semana Se a droga acabar, pô, e volto de som Todas tão bem crazy, nenhuma é som 14 dias do meu lado, quase fala que me ama Me ama Quedas que é o Caioas Estão sentando pro Jebis Quedas que é o Caioas Estão sentando pro Jebis Quedas que me ama